Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Betralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Conan galera. Estamos aqui no Xbox One e hoje, falar pra vocês sobre o jogo. Muitas pessoas vêm perguntando pra mim, Metralha, como tá o Conan? Tá valendo a pena comprar o jogo? O jogo tá muito bugado? Como é que tá? Então hoje nós vamos matar algumas dúvidas, tá? E também pode estar deixando aí nos comentários. Metralha, eu tô com outras dúvidas, vai deixando que a gente vai respondendo nessa série de Conan. Essa série vai ser quantia? Toda terça-feira, a partir das 18 horas, teremos série de Conan, tá? Então, fica ligado aí no horário, às 18 horas, toda terça-feira teremos Conan Exiles no canal. Então já sabe, né? Mete o dedo no like. Galera, eu sei que é uma situação chata, mas eu vou continuar pedindo, cara. Apoie aí, mete o dedo no like, vamos atingir uma meta legal aí de 200 likes aí nessa série, cara. Pra gente dar continuidade. Porque muitas pessoas reclamam metralha, só começa a série e não termina. Mas a taxa de like tá bem baixa, então a gente precisa de um like melhor, a gente precisa de uma taxa aí de like bem melhor. Uma média aí de 200 likes por vídeo, que eu sei que vocês conseguem, galera. Vocês vão descer aí embaixo, clicar no sininho, ativar as notificações e é nóis. Vamos lá, galera. Hoje nós vamos terminar aqui de dar um tapa na nossa casa, fazer os outros itens necessários pra gente tá progredindo, né? A gente vai precisar tá fazendo... vamos tá precisando fazer a nossa roupa, que a gente não tem roupa, tá? Aqui, no caso, é o nosso sistema de holocausto aí. A gente precisa fazer algumas cordas também. Vamos ver se dá pra gente já fazer uma corda. Vamos ver, eu ganhei alguns pontos de XP. Deixa eu ver como é que tá... Eu tenho três pontos. Eu acho que eu vou colocar em força, agilidade... Não, eu vou reformular, redefinir tudo. Vou colocar em força, agilidade eu vou colocar dois, vitalidade eu vou colocar mais dois, carga eu vou colocar cinco, que a gente precisa de peso, sobrevivência, coragem e a força o resto aqui, ó. Pra gente ter mais de ânimo aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui... Personagem... É, cara, aqui, ó... Pra você tá fazendo os itens aqui, aprender fórmula... Aí vocês vêm aqui e tem todas as fórmulas necessárias aqui pra tá aprendendo, tá? Algumas eu já aprendi, então fica mais fácil pra mim, né? Deixa eu ver aqui... Ó, o pessoal perguntou pra mim onde é que faz cama. Cama você faz aqui nesse inventário mesmo, você libera e acaba fazendo lá de boa, tá? Deixa eu ver aqui... Não, não quero aqui essa parte aqui... Não... Vamos lá, aqui. Será que dá pra me desbloquear isso aqui? Ainda não, né, galera? Eu tô com... Gastou sete, disponível dezoito. Tá, o que que eu consigo... Ó, eu vou fazer uma tocha, que eu não tenho tocha ainda. Ah, deixa eu ver o que mais eu vou fazer a forja, que a gente precisa da forja pra tá fazendo também os nossos minerais ali, tá? Deixa eu ver aqui também fazer uma fogueirinha aqui básica pra gente tá fazendo a nossa... Nossa, nosso alimento. Ó, isso daqui, galera, caldeirão. Não sei se vai ter necessidade agora. Isso daqui também não dá. 50 pontos, isso é louco, velho. Ah, esse machadinho aqui é bom, mas eu não vou fazer agora. Ah, o arco e flecha é bom, cara. O arco e flecha é bom, que vai me ajudar muito aí nos combates à distância. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, ganho de boa e tal. Beleza, isso aqui. Vamos fazer também, que é pra fazer as roupas. Só preciso saber onde é que tá... Ah, tá, tá aqui. Todos esses itens aqui, galera, é pra refinar madeira, porque logo logo eu vou precisar de madeira refinada, tá? Eu preciso também ver se eu acho um poço. Apesar que eu tô próximo da água ali, não tem problema, né? Mas vamos lá, galera, vamos ver o que a gente tem aqui. Lembrando, lembrando que aqui o sistema de pontuação é bem diferente do arco, tá? Pra gente estar liberando os itens. Eu tô com 3 pontos pra gastar, vou colocar mais um em força. Coragem, beleza. Vamos lá, a forja, a gente vai precisar só de pedra pra tá fazendo, isso aí que é bom. Porque a gente vai precisar de galho e pedra. Isso aqui nós vamos precisar de couro, a gente tem couro. Só que eu não sei se é o couro refinado, cara. Nossa, pra fazer a bancada de ferreiro, eu vou precisar de metal. E pedra refinada também. Vou fazer uns baús aqui depois. Então vamos lá atrás dos nossos itens, cara. Deixa eu pegar aqui. Vou precisar de item aí. O que eu acho incrível, galera, por exemplo, você coloca o machado, você correu, o machado some. Eu não acho isso daí legal, isso daí é um bug. Ela deveria continuar com o machado na mão. Mas como assim, metal? Não, o machado tem que estar na mão dela, cara. Você tá andando aqui, ó. Vou pegar esse galinho aqui, galho. Isso é bom. É o que a gente vai mais precisar, galera. Por enquanto, no início, galho, pedra, madeira. Deixa eu ver. Tivemos uma atualização, disseram os desenvolvedores que era pra correção de bugs, mas não corrediou tanta coisa, não. Mas, tem que ter paciência, galera. Vocês tem que ter paciência. O jogo ainda tá em fase alfa. Deixa eu pegar umas madeirites aqui. E ficar atento com o peso lá, galera. Porque o peso você tá ligado. É mesmo a situação do ar, que pesou. Ó, já tô quase pesado aqui. Deixa eu ver como é que tá o inventário. Se dá pra fazer pelo menos o baú pra gente ir guardando nossos itens. Ah, tem que fazer corda, galera. Deixa eu fabricar todos esses 44 de corda. O ruim é que a nossa... Nossa fabricação tá bem lenta, cara. Dá uma olhada lá. Era pra tá bem mais rápido. Isso daí eu tô reclamando desde o último gameplay. Olha lá, tem uns caras lá na frente, lá, que depois a gente pode ir lá matar eles. Não tá apagar, não. Tá um pouco melhorzinho. Deixa eu pegar essas pedras aqui. Deixa eu ver, tá bom. Ó a nossa casinha aí, galera. Nossa casinha ficou top, cara. Esses bichinhos aqui... O problema desses bichinhos aqui é que se eles crescerem e virarem aqueles grandão, cara. Aí lascou. E acho que eles não viram grandão, né? Eles vão continuar pequenininhos aí, dando ovo pra gente. Isso daqui que é bom, galera. Porque a gente começa a fazer as coisas... Opa, e aí, filha? Não é pra virar, não. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ó, tem o couro aqui, ó. Eu tenho o couro. Tenho as entranhas do bicho. Tenho o ovo. Vamos usar um ovo aqui pra dar uma fortificada na gente. 14 cordas. Eu tenho algumas aqui. Esses bichinhos enchem o saco esse barulho, né, cara? Ó. Vou esperar fazer as cordas aqui, porque, nossa, cara, é complicado. Enquanto isso eu vou ver se eu acho galho. Vamos ver se a gente acha alguns galhos por ali. Deixa eu colocar... Opa, vou colocar a espada na mão. Ó, a espadinha... Essa daqui, galera, é a espada de pedra, tá? Pra quem não sabe onde é que faz, eu vou estar mostrando aqui agora pra vocês, ó. Vocês vêm aqui, colocam em cima do item e vêm aqui fabricar, ó. Tá? Você fabricou aqui, já era. É batata, é suave, galera. Os itens aqui pra craftar é tudo na mão, a maioria. Depois vai ter alguns itens que são mais complicados, que são, tipo, pra usar na mesa de bancada, na forge e tal. Essas coisas, cara. Falar em forge, eu acho que eu já vou fazer uma forge já, cara. Deixa eu ver se dá pra fazer uma forge. Nossa, eu preciso de 500 pedras, cara. Quantas pedras eu tenho? Tô com 60 pedras, cara. E eu tô pesado. Vamos lá. Se eu pegar umas par de pedra aqui, que eu acho que eu consigo... Ela pega pedra aqui com a espada, cara. Isso é louco. Vamos pegar pedra aqui, ó. Mesmo que eu fique pesado, eu vou fazer a forge já, que ela vai consumir todas as pedras aqui. O som tá bugado, viu, galera? O som não adianta falar, não. O som, às vezes, dá uma atrasada. Ah lá, eu tô pesado, eu sei disso. Só que mesmo estando pesado, você consegue andar um pouco. Então, quer dizer, isso daí é bom pra você captar. Vamos ver se já dá pra fazer aqui a forge. Dá. Eu vou fazer a forge aqui já. Agora eu tô pesado pra caralho, velho. Olha lá, eu tô pesado. Não deixa eu correr. Vamos lá. Tem que fazer 34 coisas ali. Tá rápido, galera. Vocês que estão jogando aí, ó. Tá rápido pra fabricar agora? Eu não sei se tá rápido, como é que tá. Porque pra mim, tá bem lento, cara. O arc deveria ser um pouco mais rápido isso aí, não é não? Eu acho que deveria ter um sistema ali que você aumenta, né, no caso, e pra melhorar isso daí. Deixa eu ver aqui, tomar um gole de água aqui já, aproveitar. A comida, galera, dela cai bem lento, bem suave. Então, quer dizer, não é uma coisa tão ruim de estar jogando o jogo. Mas, se você tiver mais pro deserto, lá pra cima das montanhas, pra outro lugar, onde é que é mais quente, tanto a comida dela cai, quanto a sede, cara. Principalmente a sede vai lá embaixo, velho. Nossa, é 32 ainda pra fazer, cara. Dá nada, não. Vamos terminar aqui. Deixa eu ver se já dá pra fazer o baú. Eu já faço o baú também, já deixo tudo na... Dá pra fazer um baú, cara. Deixa eu ver se dá pra me aprender o baú grande. Deixa eu ir pra base lá, porque vai que eu fico aqui fora e sou atacado, normalmente sempre é assim, né? A metralha tá na boa, de repente, do nada, pum, vem alguém e me ataca, cara. Eu não gosto disso. E o gráfico, galera, o gráfico tá lindo, cara. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Gráfico, cara. Meu Deus do céu. Olha que gráfico, rapaz. Meu Deus do céu. Você é louco, tio? Ah, eu gostei desse gráfico demais, cara. Tá ligado, né? Olha que gráfico, cara. Quem gostou do gráfico aí, dá um joinha. Quem gostou do gráfico, dá um joinha aí. Ei, caramba, velho. Ixi, mano, ainda bem que tem só nudes parcial, né? Se tivesse total, a molecada ia ficar doidinha, velho. Tá aí o tio metralha, né, mano? Com nós é assim. Deixa eu ver aqui que eu ganho. Eu ganho uns pontos aqui de habilidade. Deixa eu já gastar já. Deixa eu colocar tudo em agilidade, só pra ver se melhora um pouco mais a fabricação ali. E... Vamos ver o que ele dá pra me aprender aqui agora. Nível 10. Eu sou nível 10, não sou? Ah, eu tenho que aprender mais coisas. Ixi, tem coisa pra caramba pra aprender, tio? Que level que é isso aqui? Level 55 pra aprender isso aqui. Level 50. Ó, galera, aqui, ó, pra vocês entenderem, né? O pouco que eu entendi eu vou passar pra vocês, tá? Que level que eu sou? Eu sou level... Cadê o level, cara? Ah lá, eu sou level 13. Lá em cima, lá em cima aqui, ó. Personalizado e tal, tem lá. Aí você vem aqui e coloca aprender fórmulas. Aí a hora que você entrou aqui nesse... Nesse negócio aqui, aí tem aqui, ó. Esse aqui eu já desbloqueei. Eu já aprendi. Que é a parte de machada e tal, essas coisas. Aí depois, aqui embaixo... Cadê? Cadê, cara? Desculpa aí, galera. Eu tô procurando aqui. Aqui, ó. Esse daqui, ó, é level 2. Que é a base... A parte de pedra e tal. Esse aqui é level 10. Que é a parte já de metal. Onde você libera aqui, ó. Espada de metal. Entre outros itens, tá? Forge e assim por diante. Aí depois, você desceu aqui pra baixo, aqui. Tem a parte um pouco mais... Mais top. Que no caso, vamos ver aqui. Cadê? Que são essas espadas aqui entrelaçadas. A espada e o machadão aqui. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? A picareta e o machado. Aí, ó. Aqui já é level 50. Aí você já libera outro nível de armamento. Outro nível de armaduras, tá? Aí depois, aqui embaixo, já é mais os top. O hardcore, o máximo. Aí você já é level 55. Você já tem que fazer o esquema aqui e tal. E se você quiser redefinir os pontos. De repente, você não gostou daquilo que você aprendeu. Você pode vir aqui e redefinir, entendeu? Então, é bem bacana isso daí. Ah, falta mais uma só pra... Mais uma não. Falta 21, cara. Você é louco. Deixa eu limpar a fila de... Eita. Deixa eu limpar a fila aqui e fazer tudo de novo. Porque eu acho que eu já fiz corda demais. Vamos lá. Senão eu vou ficar o gameplay inteiro fazendo corda aqui. Pera lá. Vamos fazer esse negócio aqui. Cadê o baú? Vou fazer dois baús. Opa, dois baús. Sim, dois baús. Olha a velocidade que é pra fazer a forge, cara. Mulherzinha. Demora, demora. Mas vale a pena, cara. Vale a pena. Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso inventarinho aqui. Depois dá pra fazer um negócio desse aqui. Eu vou fazer só uma só. Deixa eu ver o que mais dá pra fazer. Dá pra fazer tecido. No caso, é a seda? É, eu preciso de T de aranha, cara. Então, nós vamos ter que enfrentar aranhas logo mais. Isso daqui o que que é? É saco de dormir de couro. Então, a gente pode tá usando esse saco de dormir no caso de uma batalha. Dá pra fazer também caneco de cerveja. Opa, só tem cerveja, né, cara? Deixa eu ver isso aqui. Tá, precisa de 150 madeiras. Não, 400 madeiras. O banco de carpinteiro. No caso, é pra refinar as madeiras. Então, a gente vai fazer esses itens aí, galera. Né? A gente vai fazer esses itens no próximo episódio aí. Porque já tá bem, bem avançado aí o horário. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar essa forge. Vou terminar o banco. Só que depois a gente já vem pra outro episódio fazendo o resto dos itens. Porque, primeiramente, a gente tem que focar aqui na nossa base. A gente tem que fazer todos os itens necessários pra gente tá utilizando aqui, né? No caso, a mesa de carpinteiro pra tá refinando madeira. Temos que fazer a mesa. A mesa não. Olha só, cara. Que da hora. Graficamente falando, ó. Tá bonito. Tá bonito. Olha só, velho. Nós vamos subir lá em cima logo mais. Não sei como é que a gente vai fazer, mas a gente vai subir lá em cima. Por enquanto, domesticação de bicho não tem, cara. Não sei. Não sei se realmente não tem ou nunca vai ter. Ou se vai ter um dia. Deixa eu tomar uma água aqui. Tomei já. Opa. Eu sempre aperto o botão errado achando que é o arco pra abrir o inventário. Eu sempre aperto o B, cara. Já comi um ovo aqui. Vamos comer mais um ovo aqui, filho. Comi mais um ovo. Beleza. Esses bichinhos aqui logo, logo vão me dar coro, mano. Eu vou matar geral, mano. Deixa eu esperar fazer a forja aqui. Posicionar ela. Mostrar pra vocês ela acesa. Funcionando certinho. Mas puta demora, hein, tio? Tá demorando pra caramba pra fazer, cara. Deixa eu dar uma olhada no inventário enquanto isso. Enquanto está fabricando. Ó, isso daqui, galera, é pra estar fazendo a nossa roupa, tá? A nossa roupa nas nossas armas, no caso. Por exemplo, as armas de metal... De metal não, no caso, as armas... É as armas de metal mesmo, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu confirmar aqui pra gente estar vendo tudo certinho junto aqui. Vamos lá. Aprender fórmula. Vamos lá. Vamos lá. Cadê ela? Cadê? Ó, tá aqui, ó. Ó, ela vai fazer o peitoral. Ela vai fazer algumas coisas. Deixa eu ver. É isso aí mesmo. Então vai ajudar bastante, cara. Essa daqui é de carpinteiro, que nem vocês podem ver ali. Ela refina madeira. Isso daqui... Ó, a fogueira é grande, no caso, pra fazer a comida lá, o nosso negócio lá. Então isso daí vai ajudar bastante também. Ó, dá pra mim desbloquear a roupa, cara. E aí, eu desbloqueei a roupa? O que vocês acham? Eu desbloqueei a de metal aqui. Eu vou desbloquear a espada de metal, cara. Tenho disponível ali alguns pontos. Deixa eu ver. Eu desbloqueei a de metal. Deixa eu ver o que mais aqui. O que é isso aqui? Ah, é o altar, cara. O altar é bom. Isso daqui depois. Depois a gente vai saber como é que funciona o sistema de altar juntos, tá? Tudo aqui que a gente vai fazer no gameplay, galera, a gente vai aprender juntos. Lembrando que o jogo tem potencial. Precisa ser divulgado, tá? Não adianta falar, ó, o jogo tá bugado, o jogo tá uma bosta, o jogo... Não, mano. Cara, dá uma... Dá uma credibilidade pro jogo. Fala que o jogo aí precisa de melhorias. Entra no site, entra em tudo quanto é lugar, cara. Que a gente vai fazer com que o jogo tenha força. Isso. Aí, ó. Tá quase pronta a nossa forge, cara. Tá quase pronta. Queria que o Ark tivesse um gráfico assim bonito, cara. Olha que gráfico robusto. Um gráfico assim meio... Tá ligado? Né? Olha aí o gráfico, cara. Meu Deus do céu. Eita! Você é louco, tio. Deixa eu tirar daqui, vai. Pelo amor de Deus. Senão eu vou ficar admirando o gráfico do jogo. O jogo... Gráfico bonito desse. Parrudo. Coisa linda. Mano, eu sei que eu não fiz nada, mas vocês estão vendo ali que o bagulho ali tá... Tá demorando, cara, pra fazer a nossa forge ali, cara. Não é pra tá demorando tanto assim, cara. Eu quero que vocês me falam aí o porquê que tá demorando. Se pra vocês tá demorando tanto assim, isso é normal. Deixa eu ver. Olha lá. Tá demorando pra caralho. Agora fez, cara. Vamos lá. Vamos colocar a nossa forge. Aí, ó. Pronto galera Já temos a nossa forja Vamos abrir ela aqui Colocar madeira É só isso que dá pra gente fazer Já dá pra ligar e desligar aqui Que a gente liga e desliga ali Pronto Bom galera, a gente fez aqui O baú tá sendo feito ali embaixo Mas vocês sabem que o jogo ainda precisa Passar por melhorias A gente precisa melhorar o jogo Sim, com certeza Cara, é... Basicamente é um jogo que vale a pena Vale a pena tá curtindo Mas já sabe né Like, favorito, se inscreve no canal de Metal Tamo junto, é nóis Valeu MetalGamer com mais um vídeo pra vocês Tchau, tchau Tchau Tchau